Olá, eu sou o Lucas Cruz aqui da Expert Digital, estou gravando esse vídeo para lhe falar sobre sete habilidades que são essenciais para que todo profissional de marketing digital trabalhe bem, gere melhores resultados e assim por diante. Antes de começar a falar sobre essas sete habilidades, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal para receber diariamente novos conteúdos relacionados à marketing digital. Beleza? Vamos lá então, a primeira opção, vou até anotar aqui, vídeo. Hoje o vídeo fala por si, hoje um profissional de marketing digital tem que saber editar, mesmo que seja um pouco mais básico, mas ele precisa entender como editar, como trabalhar, como subir um vídeo numa plataforma de vídeos, como subir um vídeo numa campanha, enfim, conhecer de vídeo hoje é essencial para todo profissional de marketing digital. O tempo que esse vídeo deve ter, qual é o tipo de vídeo que cada plataforma de publicidade aceita, como subir um vídeo no YouTube com preceitos de SEO para você gerar tráfego através da pesquisa orgânica, enfim, entender sobre vídeo é uma situação essencial para quem trabalha com marketing digital. A segunda questão, na verdade eu coloquei aqui duas opções, SEO, o SEO é o trabalho de pesquisa orgânica, Search Engine Optimization, ou seja, aparecer gratuitamente no Google. Então, todo profissional de marketing digital deve conhecer de SEO, é uma das principais fontes de geração de tráfego hoje disponíveis no marketing digital e, obviamente, é um tráfego gratuito, é um tráfego ali em começo de funil, em meio de funil e o SEO é regido, digamos, por um algoritmo chamado PageRank. Então, obviamente, profissionais que trabalham com marketing digital devem conhecer de PageRank, consequentemente, também devem conhecer de SEO. Então, pensando em pesquisa do Google, SEO é pesquisa orgânica, pesquisa gratuita. E temos também a pesquisa paga, que é o Search Engine Marketing. Basicamente, conhecer de Google Ads, de Big Ads, principalmente de Google Ads. Então, hoje, o profissional de marketing digital tem que conhecer de Google Ads, né? Hoje, se você quer trabalhar numa empresa, se você quer abrir o seu negócio, se você quer fazer campanhas para o seu negócio, você precisa entender de pesquisa paga, de link patrocinado. Hoje, é uma das principais fontes de geração de negócio para grande parte das empresas que atuam no marketing digital. Ou seja, ter habilidade na pesquisa paga e ter habilidade na pesquisa orgânica são duas situações extremamente importantes para as pessoas que trabalham com marketing digital hoje, principalmente aqui no Brasil. A terceira situação é o marketing de conteúdo. Tem muita gente que, às vezes, confunde marketing de conteúdo com SEO. O marketing de conteúdo é você saber escrever o seu conteúdo, um conteúdo que gere valor, um conteúdo que gere reciprocidade e um conteúdo que, lá na frente, possa gerar venda. É diferente de SEO. SEO é a técnica de você trabalhar com o seu site, de você trabalhar externamente as conexões de outros sites com os seus sites e assim por diante. Enfim, então é importante que você saiba trabalhar com o marketing de conteúdo, que você saiba como escrever os seus conteúdos ou saiba como cobrar de alguém para escrever o seu conteúdo e entender se esse conteúdo vai de acordo com os objetivos de negócio que você tem. Então, essa é a terceira skills, terceiro item de conhecimento que um profissional de marketing digital tem. A terceira habilidade, então, é o marketing de conteúdo. A quarta habilidade é conhecer de análises, análises de dados. Isso muitas vezes passa pelo Google Analytics. Eu conheço muitas pessoas que trabalham com o marketing digital há muito tempo que nunca nem ouviram falar de analíticos ou simplesmente colocaram o analítico lá dentro do site e abandonaram. Hoje, as pessoas investem em marketing digital porque o marketing digital é uma das possibilidades de investimento com a maior probabilidade de mensurar resultados. Hoje, sim, investem muito em marketing digital porque existe uma facilidade para isso em relação à medição dos resultados. Então, por isso que as pessoas investem em tudo isso e muitas vezes passa por uma análise de dados. Então, conhecer de Google Analytics é fundamental para o profissional de SEO. Conhecer de Google Analytics ou conhecer alguma ferramenta de Web Analytics. Então, para ter bons resultados, trabalhar bem dentro do margem digital, é importante ter uma ferramenta de Web Analytics. A gente sempre cita o Google Analytics porque é uma ferramenta gratuita. Dentre as ferramentas de Web Analytics mais utilizadas no mundo, o Google Analytics é o que está na frente e ele te traz uma infinidade de informações, como eu falei, gratuitamente. Então, conhecer de Google Analytics hoje é fundamental para o profissional de marketing digital. Ó, a próxima habilidade aqui. Vou colocar aqui. Seja persuasivo. Muita gente no Brasil está usando o termo Copywriting. Ou seja, escrever de forma persuasiva. Como que você pode escrever o seu anúncio, o seu conteúdo, de forma com que as pessoas tomem uma decisão ou de comprar um produto, ou de se cadastrar e se tornar um lead, enfim. Na hora de você escrever os seus anúncios, os seus conteúdos, você precisa ser persuasivo. Então, essa é uma das habilidades que o profissional de marketing digital precisa ter também. Ele precisa entender de copy. Ele precisa ser persuasivo. Uma outra habilidade que eu acho interessante de citar é a curiosidade. Curiosidade. Nossa, estou... Ou seja, ele tem que ser curioso. Ele tem que testar. Ele tem que conhecer. Ele tem que aprender. Então, o profissional de marketing digital é aquele que toda hora está buscando novas informações. É aquele cara que toda hora está aprendendo. Por exemplo, a gente está em abril de 2020. O TikTok é um negócio que está crescendo. Cara, então essa pessoa profissional de marketing digital tem que conhecer o TikTok. Vai lá, baixa o TikTok, testa. Vê o que tem. Vê o que dá para tirar dali que você pode agregar ao seu negócio. Então, você precisa ser curioso. Você precisa saber o que está acontecendo no seu mercado. entender e buscar informações se essas novidades que estão chegando podem, de alguma forma, beneficiar os seus negócios, beneficiar o seu trabalho de geração de tráfego, enfim, o trabalho de marketing digital como um todo. E a última, claro, conhecer de marketing. Conhecer marketing. Ok? O marketing digital é o marketing voltado para a internet. Então, hoje, o que a gente conhece de marketing, eu trabalho com marketing já tem mais de 15 anos, o que a gente aprendeu no marketing off, que se executou muito no marketing off, também se executa no marketing off. Então, é importante saber de segmentação, é importante conhecer os P's, é importante saber do planejamento, enfim, tudo isso influencia nas habilidades, nos resultados das pessoas que trabalham com marketing digital. Marketing digital não é uma coisa nova. Marketing digital é um negócio que foi adaptado do marketing offline. Então, as estratégias que você utilizava dentro do off, elas foram adaptadas dentro do online. Então, é importante conhecer de marketing em geral e ver o que dali você pode abordar utilizando os canais online. Beleza, pessoal? Então, essas são sete habilidades que todo profissional de marketing digital hoje precisa ter. Beleza? Então, é isso. Fico por aqui. Grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.